Galera, não é novidade pra ninguém que House of the Dragon vai abordar um dos momentos mais trágicos da história de Westeros, que é a extinção dos dragões. Realmente eu não sei nem se eu tô preparado pra isso, mas de qualquer maneira, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o destino de cada um dos dragões dos livros. Vamos falar como que é o fim de cada uma dessas criaturas que são literalmente fantásticas. A gente já falou aqui no canal que existem mais de 20 dragões que lutam a dança, porém é errado dizer que todos eles morrem nessa guerra. Isso mesmo, temos alguns dragões que saem ilesos e sobrevivem a todas as batalhas que vamos falar aqui no vídeo de hoje. É óbvio que esse vídeo tá recheado de spoilers pesadíssimos, não tem como falar disso sem dar spoiler, então o aviso já está dado. Já deixa seu like aí embaixo pra ajudar o canal, não esquece de se inscrever aqui no Voo do Dragão e bora pro vídeo. E antes de tudo pessoal, eu queria convidar vocês pra fazerem parte do clube do nosso canal, aonde você tem acesso a postagens exclusivas que ajudam a escolher o tema dos vídeos e enquetes. E também tem acesso ao nosso grupo fechado lá no WhatsApp, aonde eu discuto com vocês todas as notícias e vazamentos de House of the Dragon e todos os temas relacionados a esse universo incrível. Os preços são os menores possíveis, mas vocês podem ter certeza que se inscrevendo no nosso clube, vocês já ajudam o nosso canal aqui pra caramba. Então confere aí embaixo. Vamos começar então falando do Arax, que era o dragão do Lucerys Velaryon, o filho mais novo da Rhaenyra com o Lennon. Quando a dança começou pessoal, o Lucerys foi até a ponta tempestade buscar apoio com o Lord Boros Baratheon pra guerra. Porém, para o seu azar, ele encontrou com o Aemon Targaryen por lá, que estava acompanhado da Veigar, a maior dragão da dança. O Lucerys fugiu na hora, porém com total covardia, o Aemon Targaryen foi atrás dele e atacou o Arax com força total usando a Veiga. E o Arax sendo cinco vezes menor, não teve a mínima chance e acabou partindo na mesma hora, junto com o seu montador. A Melys, conhecida como Rainha Vermelha, que era montada pela Rhaeny Targaryen, também foi um dos primeiros dragões a partir. Durante a batalha do Pozo das Gralhas, a Melys ajudou os negros contra o Exército dos Verdes. Porém, o Aegon II e o Aemon Targaryen atacaram ela usando a Veigar e o Sunfire ao mesmo tempo. Apesar dela resistir por um bom tempo, a Melys não teve mínimas chances e acabou também partindo após essa batalha. Vamos falar agora do Stormcloud, que pra mim tem uma das mortes mais emocionantes dos livros. Acontece pessoal que ele era o dragão do Aegon III, o filho da Rhaenyra com o Daemon. Ele era um dragão muito pequeno, até mesmo pra ser montado pelo próprio Aegon. E com medo da guerra, a Rhaenyra mandou ele e seu outro filho, o Viserys, lá pra Essos. Porém, durante a travessia do Mar Estreito, eles foram atacados pela Triarquia, a rival do Daemon Targaryen. No desespero pessoal, o Aegon III montou o Stormcloud, que não conseguiu levantar voo com seu irmão, o Viserys. A Triarquia atacou o Stormcloud com dezenas e dezenas de flechas, deixando o dragão do Aegon gravemente ferido. O Stormcloud conseguiu salvar o Aegon III, mas morreu após pousar lá em Dragonstone. Após isso, nós tivemos uma grande batalha, que foi a Batalha da Guela, que eu já comentei aqui no canal. Que é basicamente um grande confronto naval entre a frota da Casa Velaryon contra a frota da Triarquia. Nesse conflito pessoal, o Aegirys Velaryon, o filho mais velho da Rhaenyra, lutou com o Vermax queimando muitos e muitos navios dos seus que vais. Infelizmente, segundo boatos, a Triarquia conseguiu atingir o Vermax no olho, que é um dos pontos fracos de qualquer dragão. Derrubando aí essa besta pra sempre. Vamos falar agora do Seismoke, que durante a dança foi o dragão do Adam Velaryon. O Adam era muito corajoso, e durante a Batalha de Tumbleton, pra salvar o seu exército, ele tentou barrar o Vermithor, um dos maiores e mais velhos dragões da dança, usando o Seismoke. Como se não bastasse, a Tessarion, a Rainha Azul, também se juntou na briga, e o Vermithor acabou literalmente arrancando a cabeça do Seismoke no mesmo momento. Nessa altura, tanto o Vermithor quanto a Tessarion estavam sem montadores, então pessoal, essa luta foi literalmente insana. Nos livros, é descrito que esses três dragões caíram do céu e rolaram nos campos até a morte. O Vermithor, após matar o Seismoke, até tentou levantar voo com a sua cabeça na mandíbula, mas ele tava tão ferido que acabou caindo dos céus e morrendo. A Tessarion ficou com as suas asas totalmente danificadas, o que fez que ela ficasse incapaz de voar. Dessa forma, os exércitos cercaram ela e conseguiram matar ela com dezenas de flechas, até que uma dessas flechas atingisse os seus olhos. Vamos falar agora da Moondancer, que foi a dragão da Bella Targaryen, a filha do Daemon. Acontece, pessoal, que durante a dança, a Bella foi capturada pelo Aegon II, lá em Dragonstone. Em algum momento, ela acabou escapando das mazmorras do castelo e acabou libertando o seu dragão. E imediatamente, o Aegon II subiu em Sunfire e atacou o Moondancer com força total, ocasionando assim uma das lutas mais épicas de toda a história. Apesar de ser muito menor, a Moondancer era muito ágil. E visto que o dragão Sunfire já tinha muitos ferimentos de outras batalhas, ele apanhou muito, mas muito, da Moondancer e quase chegou a desabar dos céus. Porém, num golpe fatal, o Sunfire atacou o Moondancer, que caiu do chão e acabou deixando esse mundo aí pra sem. Já o Sunfire, pessoal, que era o dragão do Aegon II, continuou vivo por algum tempo. Porém, ele ficou muito, mas muito ferido. Enquanto ele esteve lá em Dragonstone, ele foi literalmente responsável por devorar um dos dragões selvagens da ilha. O Grey Ghosh. O Sunfire ficou tão ferido devido a todas essas batalhas que não conseguia mais voar e acabou falecendo pouco tempo depois da guerra. Vamos falar agora da maior tragédia dos livros, que é a Revolta no Fosso dos Dragões. Se você não sabe, pessoal, nessa época o fosso ainda era uma estrutura grandiosa, onde os Targaryens guardavam as suas bestas. Incluindo os dragões Morgol Ho, Skrikos, Tyrax e Dreamfire. Acontece que no meio da guerra, a população de Porto Real estava faminta e revoltada e eles justificaram que tudo aquilo estava acontecendo por causa dos dragões. Guiado por um homem que se identificou com um pastor, a população pegou em armas e foi em peso até o fosso. E literalmente, sem medo da morte, eles atacaram os quatro dragões que estavam lá. Vendo isso, Joffrey Velaryon, que era um dos filhos da Reina, pegou o dragão da sua mãe, o Syrax, pra tentar salvar o seu dragão que estava lá, que era o Tyrax. Acontece, pessoal, que a Syrax não aceitou ele e simplesmente derrubou o coitado. E ela foi até o fosso pra tentar salvar os seus irmãos. No final das contas, a Syrax e todos os outros quatro dragões que estavam lá acabaram morrendo. Sendo que a Dreamfire, a maior dragão que estava lá no fosso, conseguiu romper as suas correntes e acabou se chocando com a grande cúpula do fosso, derrubando toda essa estrutura. Deixando assim o fosso destruído, assim como a gente viu lá no final de Game of Thrones. E vamos falar agora de uma das batalhas mais épicas que resultou no desfecho dos maiores dragões da dança, que é a Veigar e o Carax. Mas, acontece que o Daemon Targaryen, o montador da Veigar, estava revoltado com a situação da guerra e começou a queimar todos os castelos que ainda estavam apoiando a Reignira. Pra dar um basta nisso, o Daemon Targaryen chamou o Aemon pra um confronto, aonde eles se enfrentaram até a morte. A Veigar era enorme, muito poderosa e o Carax era muito ágil e habilidoso. No final das contas, os dois dragões acabaram morrendo nesse conflito, junto aí com seus montadores. Agora, vamos falar de coisa boa? Tem aí alguns dragões que sobreviveram à guerra. O primeiro deles, pessoal, é o Asa Prata, que ficou sem montador após o Ulf, o branco sem envenenado. Eu acho que é o dragão mais inteligente de toda a dança, me desculpem, porque depois disso o Asa Prata simplesmente fugiu da treta toda. Ele foi visto aí alguns anos após a guerra, durante o reinado do Aegon III, porém acabou sumindo com o tempo. Outros dois dragões que desapareceram foram o Canibal, que nunca foi montado, e o ladrão de ovelhas que fugiu pra Essos com as suas montadoras no final da guerra, a Nittos, e também nunca mais foi visto. Por fim, pessoal, temos a Mornin, a dragão da Reina Targaryen, que apareceu aí no final da Dança dos Dragões. A Reina só montou a Mornin cinco anos após o fim da guerra. Ela era um dragão saudável, chegou a botar ovos, porém em algum momento ela parou de crescer e rapidamente acabou morrendo naturalmente. Bem pessoal, por hoje era isso. Esse vídeo envolveu muita pesquisa mesmo, então deixa seu like aí embaixo pra ajudar o canal. Valeu, até o próximo vídeo e fui!